Essa é uma tecnologia que parece bastante revolucionária, a gente tem aí os geeks de internet super antenados nessa nova tendência de registros descentralizados. Você vê algum espaço para a mudança dessa cultura e do uso pleno efetivo de blockchain para a prestação de serviços ao cidadão? Claro, a blockchain, para quem não conhece, pode parecer uma coisa assim do outro mundo, mas a blockchain surgiu da necessidade de duas partes confiarem umas nas outras. É uma tecnologia que vai garantir a inviolabilidade dos dados e vai garantir que uma vez uma informação inserida no sistema de redes, de blocos, a cadeia de blocos, é o blockchain, essa informação é uma informação segura, imutável e que vai garantir que as transações aconteçam com uma fluidez maior. Imagina isso no governo, imagina isso, órgãos do governo que prestam serviço, que precisam validar uma informação, que precisam transferir dados sensíveis de um usuário, seja ele cidadão ou alguma autoridade pública, usando um sistema como esse. Esse objetivo é garantir maior segurança e confiança em qualquer tipo de transação. Com certeza, a gente vê a blockchain aqui na Brascom, a gente discute com vocês, os associados que são protagonistas aí nesse tema, na blockchain é uma grande oportunidade de desintermediação também, a gente tem uma burocracia muito grande no governo, são questões que são levadas até por presidenciáveis, redução da burocracia, enfim, melhores serviços públicos, talvez a blockchain seja efetivamente essa grande, uma das grandes oportunidades. Pode ser uma delas, não é a única, e essa ideia de digitalizar os serviços públicos, ela traz dentro de si uma armadilha que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair, que é a da burocratização da digitalização. Certo, você leva a burocracia lá para o outro. Se você joga o papel na tela, você não vai ter papel na mesa, mas você vai ter sistemas extremamente carregados de informações que se não forem bem trabalhadas, bem analisadas, elas vão se transformar num elefante branco na internet. Esse é um risco, é um fato.